Fala aí, tu tranquilo! Já imaginou um Uber com salário mínimo? Férias? Aposentadoria? Bom demais, não seria? Pois bem, meu amigo, quero te dizer que uma decisão que saiu lá fora, favorável a alguns motoristas, pode influenciar milhões pelo mundo. Essa decisão que aconteceu pode mudar a vida de milhões de motoristas de aplicativo pelo mundo inteiro. Inclusive, a gente aqui no Brasil. Então vamos lá! Se você está chegando agora no meu canal, prazer, meu nome é Fernando, eu sou motorista de aplicativo desde 2016 e se tem uma coisa que os aplicativos fogem mais que o diabo da cruz é a tal da CLT, é o tal do vínculo empregatício. Pois no modelo de negócio dos aplicativos, seja de transporte, de entregas, aplicativo do que for, esses aplicativos que intermediam oferta e demanda, você tem alguém precisando de alguma coisa, você tem alguém oferecendo serviço e você tem um aplicativo no meio, juntando essas coisas e ganhando dinheiro. Para o modelo de negócio desses aplicativos, vínculo é o fim da picada. Seria o fim do modelo de negócio, o fim de tudo que eles criaram até então. Por isso que no mundo inteiro, todas essas empresas de aplicativo que fazem essa intermediação, eles não querem, em hipótese alguma, o tal do vínculo empregatício. Só que eles fazem uma série de cobranças, eles fazem uma série de exigências, ou vinham pelo menos fazendo ao longo do tempo. Eu sei que nos últimos tempos eles se tornaram mais brandos com algumas coisas, já prevendo que se eu ficar cobrando isso do motorista, vai ter vínculo. Como por exemplo, aceitação, cancelamento, os aplicativos meio que já entenderam que se eu começar a exigir demais, isso vai caracterizar vínculo e eu vou me incomodar. E isso aconteceu por conta de processos que já surgiram lá atrás, como um caso que aconteceu agora na Inglaterra. Lá pelos anos de 2015 e 2016, um grupo de motoristas entrou com uma ação contra a Uber, lá no Reino Unido, lá em Londres, questionando essa relação de trabalho, dizendo, cara, eu não sou só um autônomo qualquer, não funciona bem assim. A empresa me cobra, ela exige, e ela, pô, se ela tá querendo que eu faça tudo isso pra ela, no mínimo ela tem que me garantir alguns direitos. Então eles foram pra justiça, brigaram durante alguns anos, e pasmem, agora, no início de 2021, saiu a sentença. Que sim, a relação de trabalho entre aplicativos e motoristas lá na Inglaterra não é de um simples autônomo, ah, o cara é independente, ele faz o que bem entende. Não, lá eles entenderam que a relação é diferente e reenquadraram aqueles motoristas inicialmente do processo nessa nova categoria. Pois lá, lá na Inglaterra, eles têm três situações. Eles têm o total autônomo, têm um autônomo com alguns direitos, e têm o empregado, funcionário, como se fosse o CLT de carteira assinada. Lá, o motorista deixou de ser aquele autônomo que não tinha nada, e ele passou a ser agora esse autônomo intermediário. Ele não chega a ter a carteira assinada, mas ele passa sim a ter alguns benefícios, alguns direitos protegidos ou previstos em lei. Entre eles, salário mínimo, férias e aposentadoria. E a Uber, macaca velha, esperta que nossa, o que que ela fez? E aí, tá curtindo esse vídeo? Então já clica aqui embaixo em inscrever-se. Dá uma força, cara, clica aqui, ó, em inscrever-se, do lado do sininho. Clica no gostei também, que ajuda. Pois se você fizer isso, clicar no inscrever, no sininho, no gostei, sempre que eu postar algum vídeo novo com dicas sacadas ou alguma informação relevante como essa, o YouTube te avisa, você recebe um alerta lá em primeira mão, pra estar sempre atualizado e pra não perder nenhuma informação nova sobre o mundo dos aplicativos. Então, ó, força aí, já clica aqui em inscrever-se. Pra evitar novos processos, pra evitar novas discussões, para que outros motoristas não começassem a recorrer e isso gerasse o quê? Dor de cabeça e até custo pra empresa, porque é processo, advogado, perde tempo, vai lá, defende, questiona, pra no final acabar o quê? Terminando na mesma coisa. Pois se já abriu o precedente, se um juiz lá já disse, não, esses motoristas não são simples autônomos, eles são uma categoria intermediária, tem algum direito, algum benefício? A Uber, naturalmente, ia ter que acabar estendendo, se adotar disso, para outros motoristas. E foi o que ela fez ontem. Coincidentemente, ontem, um dia antes da nossa paralisação nacional, que rolou hoje, dia 17, a Uber anunciou que vai estender os benefícios para todos os motoristas lá do Reino Unido. Então, já de imediato, já meio que bate pronto, ela já vai começar a oferecer. Até anotei aqui, ó. Pagamento mínimo equivalente ao salário mínimo para maiores de 25 anos, após aceitar o pedido de viagem e após descontos feitos pela empresa. Então, ela vai ajustar ali, mas ela vai garantir para todos os motoristas agora lá na Inglaterra, um ganho mínimo dentro do salário mínimo lá deles. Outro benefício, todos os motoristas vão receber férias com base em 12,7% de seus ganhos pagos quinzenalmente. Então, ela vai fazer a conta em cima do que o cara ganhou no período que ele trabalhou e ele vai ter direito a férias. Os motoristas serão automaticamente inscritos em um plano de pensão privada. Contribuições do Uber junto com contribuições do motorista. Como muitas empresas aqui no Brasil já fazem isso, grandes empresas hoje no Brasil, já sabendo que o INSS é um tiro no pé, que a aposentadoria do governo, uma hora ela vai explodir e ninguém vai mais se aposentar, o que é que muitas empresas fazem? Eles fecham um acordo com o seu empregado, o seu funcionário e dizem, ó, vamos fazer um plano de previdência para você, meio a meio. Você paga um pouquinho, eu pago um pouquinho, não fica pesado para ti, não fica caro para mim e no final você passa a ter uma segunda aposentadoria ou uma aposentadoria complementar. Na sequência, temos aqui, ó, manutenção do seguro gratuito em caso de doença ou lesão, bem como pagamentos de licença maternidade ou paternidade que estão em vigor já para todos os motoristas desde 2018. Então, alguma coisinha ou bejavinha colocando aí lá atrás, meio que para dizer, olha, estou ajudando vocês aí. E por último, todos os motoristas terão a liberdade de escolher se querem dirigir, quando e onde. Então, para vocês verem, o cara continua autônomo, só que ele passa a gozar de alguns direitos que até então ele não tinha. Ele era um autônomo 100% free. Se vira por tua conta. Só que agora, com essa mudança, ele também não passa a ser empregado. A Uber não vai recolher a carteira de todo mundo, vai assinar, não. Agora todo mundo é empregado da Uber. Não, os caras continuam sendo autônomos, só que com alguns benefícios. E isso é algo que eu já falo há algum tempo aqui no meu canal. Quando a minha ficha caiu, a coisa de um ano, um ano um pouquinho atrás, quando a minha ficha caiu, que eu entendi, cara, o melhor jeito do motorista ter algum direito não é brigando, não é fazendo paralisação, porque, me desculpa, eu apoiei porque acho que a gente precisa extravasar, a gente precisa gerar o sentimento de união, a gente precisa levar mais motoristas a parar e pensar assim, cara, será que eu estou fazendo certo, aceitando o promo e poupa? Então as paralisações, elas têm um papel importante na conscientização dos motoristas de que a situação está ruim e que a gente precisa nos unir. Só que não vai ser a paralisação que vai resolver os nossos problemas. O que vai resolver os nossos problemas? A regularização da profissão. Transformar o trabalho de motorista de aplicativo em um trabalho de verdade, uma profissão de verdade. A gente deixar de ser o 100% autônomo, que nem eram os caras inicialmente lá em Londres, na Inglaterra, e passar a uma categoria nova, algo intermediário, que não existe no Brasil. Esse é o lance, isso não existe, tem que ser criado. E a gente tem que brigar, trabalhar junto, para que isso se crie. Porque eu não acho que o caminho seja o CLT. Não acho que vai ser muita vantagem para nós assinar a carteira de todo mundo. Eu acho que se isso acontecesse, ia mudar muito o jeito que o aplicativo funciona, ia mudar os preços, ia diminuir muito o número de motoristas. E aí é bom você sempre se perguntar, que é uma coisa que eu me pergunto quando a galera fala, ah, tem que ser CLT. Se virar CLT, eu vou continuar sendo motorista? Serei um dos escolhidos? E se eu não for? Aí eu perco? Então, eu acho que a gente buscar o equilíbrio é o ideal. Não acho que o CLT seja alternativa, mas não concordo com esse 100% autônomo que a gente acha que é, mas já está comprovado lá fora que não é. Então, por isso que eu digo, nós temos que brigar, nós temos que lutar, nós temos que buscar junto ao poder público, ao governo, a regulamentação, a regularização, a criação da profissão, do cargo, do trabalho do motorista de aplicativo ou do trabalhador para o aplicativo, que eu acho que não tem que ficar só no motorista, eu acho que tem que abrir para todo mundo. Como é que raios tem que ser o trabalhador para o aplicativo? Eu acho que essa solução que saiu lá, para mim, é o ideal, é o meio termo. Eu não sou 100% autônomo, eu não me ferro sozinho, mas eu também não sou empregado, eu tenho liberdades de poder fazer algumas coisas que se eu fosse empregado, eu não poderia. E você aí? O que você acha? Acha que o meio termo é o caminho? Acha que é melhor nós brigar mesmo pela CLT, que CLT é o ideal? Ou você acha que tanto fez, tanto faz, se continuar autônomo para mim não muda nada? O que você acha? Brigamos por alguns direitos ou continuamos do jeito que está? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Então gente, espero que tenha gostado com o vídeo, vai pensando aí, vai refletindo e vamos começar a arquitetar os próximos passos, buscar políticos que nos apoiem para transformar o motorista de aplicativo ou o profissional ou o trabalhador por aplicativo numa nova categoria de trabalho no Brasil. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo, hein? Tchau, 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 tchau.